O desaparecimento de Dom e Bruno é parte de um drama que precisa ser enfrentado no Brasil. O Bruno denunciava junto com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari já há meses a situação daquela região. E nada foi feito diante dessa denúncia. Os servidores da FUNAI e indígenas que estão no território desde o início, nas buscas, estão desprotegidos. O Brasil é um dos países que mais se assassina defensores e defensores de direitos humanos. Nós somos o país que não devolveu ao povo brasileiro a resposta de quem mandou matar Marielle. Nós somos um dos países que mais assassinam defensores ambientalistas, defensores indígenas. E estamos diante de mais um caso que tem o Estado ou como agente desse horror ou como omisso diante desse horror. O mínimo que essa casa pode fazer, seu presidente, é aprovar essa diligência e dar uma resposta não só para as famílias, mas para o povo brasileiro e que a gente enfrente esse ataque sistemático à democracia brasileira.